Então vamos ao troféu biscoito. Aí a gente tem no troféu biscoito três candidatos, tá? Eu já tenho o meu. Fernanda, você já escolheu? Nossa, tá muito parecido. Ó, a gente vai escolher entre Fernanda Campos, a modelo que ficou conhecida aí pra se envolver com o Neymar, a cantora Melody, também não falta um biscoito pra Melody, né, gente? Mesmo sendo menor de idade. E o ex-Fazenda, o Lucas Souza, também ex-Jojô, não dá pra desassociar. É ex-duas coisas. É que ele não te quer, não te larga, mentira, não quer nada. Pois é. E aí, vamos então ver cada um aqui, um por um, a história de cada um pra gente ser justo aqui na nossa eleição. Então, Vilelinha, vamos lá. Você lembra da história da Fernanda Campos, que tá aí na nossa seleção? Lembro, lembro. Ela gosta desse negócio de seleção, né? Gosta. Pode ser do Brasil, né? Pode passar um jogador, passar uma batela, garra no pescoço dele, vai embora até na França com ele, né? Pois é. E foi ela também que acabou se tornando, ficando muito famosa por uma escapadinha no Neymar, né? Neymar tava ali. A Bruna Biancard, eles tinham anunciado a gravidez há algum tempo, estavam juntos. Ele não tem um pinto sossego. Não, ele não quer sossego, né? Não gosta de sossego. E aí? Síndrome de Peter Pan. Quando é fé, aparece Fernanda Campos, dizendo que se encontrou com o Neymar. É. E com vídeos. Vocês lembram disso, gente? A moça grávida lá. A moça grávida. E aí tinha, a gente viu o Neymar com a mesma roupa dançando com a Bruna Biancard e depois com a mesma roupa se encontrando com a Fernanda Campos, assim, no mesmo dia. Foi, né, gente? Foi baixaria. Foi baixaria, foi. E aí a Fernanda também aproveitou desse momento pra fazer fama, né? Lógico. Por isso que é biscoito. Porque ela quis divulgar, ela quis fazer desse momento com o Neymar um salto na carreira, né? Pra aparecer mais. E, inclusive, andou falando sobre a performance dele. É, que não agradou da performance do moço, não, viu? A performance dele até igual a do ir no campo de futebol, viu? Também atrapalhada. Tá lesionada. Tá lesionada. Bom, gente, é ela que falou. Vive mais caído que em pé. É, é ela que falou. Não fui eu, não, viu, gente? Eita. A gente não inventa, a gente só tá reproduzindo. Tô reproduzindo. Ela disse que ele não foi dos melhores, não, que deixou a desejar ali na performance. Que nesse campo ele não é o atacante. Não, não, não foi. Não é artilheiro. E foi um jogo curto, né? Foi. Não foi tipo um padrão futebol, não. Tem dois tempos, intervalo, que está prorrogação. No caso do Neymar, foi uma escapadinha rápida ali. Uns 20 minutinhos e a moça já tinha cascado fora. Ela pulou no mato que o jogo não era de campeonato. Não era. Não era. Então tá aí, Fernanda Campos, candidata a biscoito. E não foi só isso, não. Porque depois também teve um rolo lá com o Messi, que ela disse também. Essa do Messi eu não acreditei, não. Né? A do Neymar a gente tinha provas. A do Messi ficou só na fala dela. É, ficou uma coisa bem... O Messi é casado há muitos anos, né? Tem filha. Às vezes o pessoal... Uma figura que não é como o Neymar, né? Tem uma crise no casamento. Não é possível que ele tá dando moral pra um pouco, né? Que isso? Eu até sei o que você pensou, Vilela. Qualquer uma. Vamos pra um filtro. Vamos. Era isso mesmo. Mas é isso, né? Então, Fernanda Campos sai entre jogadoras de futebol, entre polêmicas. É a nossa biscoiteira, porque fez disso um biscoitão. É, subiu literalmente um degrau. É. Agora vamos pra segunda candidata, então. A segunda candidata é a Melody. Cantora Melody. Adora brigar com a Anitta, né? E foi por causa disso mesmo que ela veio parar aqui no nosso troféu biscoito. Por quê? A Anitta deu uma entrevista e foi perguntada sobre a Melody e elogiou a Melody. É, inclusive disse que gostaria de fazer alguma coisa com a Melody, que faria uma música com a Melody. A Melody, ao invés de pegar isso, aceitar e achar bom, né? Nós estamos falando da Anitta. Ontem mesmo a gente deu notícia aqui da Anitta entre as músicas mais tocadas no mundo. A nova música da Anitta. E a Melody resolveu dar aquela desdenhada. É, que agora ela não quer. Ai, não quero. Ai, Anitta, olha, gente. Inclusive empresarial, ela não quer. Não, fiquei sabendo que vocês estão falando que a Anitta ficou aí falando, sabe? Mas não, não tô afim. Passa depois. Ah, acreditei coisa nenhuma. Gente, assim, a gente ficou olhando, né? Onde é que... Ai, nossa, pai. A cultura passou longe, Anitta. Aí depois, Lela, teve agora um desconvite da Anitta. Explicar. A Anitta faz os ensaios do carnaval. Uma festa super famosa, com vários famosos. Mas esse aí teve justificativa. E aí, é. E aí a Melody estaria convidada, né? Pra esse evento. Pra participar com ela. De repente, rolou um desconvite. Por quê? Porque a Melody não tem 18 anos. E ela vai servir bebida. Agora eu quero saber o seguinte. A Melody toca só no show da Xuxa, será? Gente, pra cima de mim, aí é pra acabar com o piqui, né, gente? Ela, aliás... Onde é que ela vai, só tem bebida, né, gente? É. Aí, nesse agora eu descobri que ela não podia apresentar. E não podia apresentar, porque é um evento com bebida alcoólica. A vontade dela não podia entrar. Rolou um desconvite. Mas, tá todo mundo aí numa expectativa muito grande, que apesar de toda essa polêmica, e desse desdenho aí da Melody, parece que vai sim rolar essa parceria. E que as duas vão finalmente se encontrar numa música. No carnaval, né? É. Essa é desse, essa é 2025. Ou quando ela tiver 21 anos. É. Puder bebê, né? Nossa, gente, é cada um. Então, a Melody sempre atrás de um biscoito, sempre lançando um biscoito. E, na maior parte das vezes, nessa briga com a Anitta, e dessa vez não colou. Falar que não quer, que... Ó, Anitta, passa depois, não colou. Ficou com cheirinho de biscoito, assim, assando, sabe? Ficou. Muito estranho. É. Então, Melody é a nossa segunda candidata. Agora vamos ao terceiro candidato. Aí a gente tem um representante agora masculino, nessa farofa toda, nessa história. Isso aí, vou te falar, isso aí é super mega decants biscoito. É muito biscoito, né? A história dele é um biscoito. Mas, enfim, Lucas Souza está aqui por um motivo especial. Alguém lembra dele? Alguém lembra? Primeiro é em Jojo. É. Aí, o rapaz entrou na fazenda. Começou a criar ali até uma identificação, algumas pessoas começaram até a gostar. Mas o rapaz levou uma fotografia da Jojo, que até agora ninguém sabe por quê. E gerou maior briga e chorou por causa disso. Nossa, ninguém sabe se vai, se vem, se fica. É, desistiu da fazenda porque falaram da foto da Jojo, mas agora está bem de trelelê e bem agarradinho com a campeã milionária da fazenda, que foi a Jaque. Olha que ironia. Vai ficar com a Jaque, vai ficar com a Jojo, vai ficar com... só Deus sabe. Olha que ironia. O Lucas, ex-Jojo, Jojo campeã da fazenda. É. Aí ele foi lá, entrou na fazenda, escolheu uma para namorar e foi escolhido. Porque eu acho mais que ele foi escolhido pela Jaque do que escolheu a Jaque, né? Ela demonstrava muito mais carinho por ele do que ele por ela. Mas está aí, cada um escolhe do jeito que quer, né? E aí ela vai e ganha a fazenda também, ou seja, a história dele se divide entre duas campeãs da fazenda. E ele fica onde? Que doideira. Em décimo lugar, né? Em décimo, décimo, quinto lugar, né gente? Ele é o que toca o sino e sai gritando eu te amo. Ele é o final. É, é o que prepara o biscoito, é o cozinheiro. Tá aí então o Lucas Souza, nosso terceiro candidato. Tem aí os três então, a gente tem Fernanda, Melody e Lucas. É lógico que você em casa pode escolher o seu biscoito favorito, né? Vilela, você tem um biscoito favorito? Nossa, eu acho que esse menino tão canseira. Nossa, Pau. Nossa produção elegeu. Agora você é essa moça da esquerda também. A Melody nem tá, a Melody nem tá. Mas eu tô entre o Lucas e a Fernanda. E a Fernanda. E a Fernanda, muito bem. Hoje é tão difícil, né? Porque é tanto biscoito, ainda bem que essa função não é minha, essa função é da produção. É. E a produção elegeu então aqui numa pesquisa interna com o nosso grupo aqui. E foi eleita como biscoiteira do ano e aí eu já eliminei o Lucas. 2023. Fernanda Campos. Ah, ficou bem. Menino, não deu, né? Entre bola de futebol, eu viro biscoito. Não, muito. Ganhou, morou. É, ela foi mais do que ele mesmo. Ela tem uma vantagem nesse título, assim, eu acho. Porque se você chamar, se você chegar pro Lucas e falar, ó, Lucas, você ganhou o troféu biscoito, eu acho que ele vai ficar chateado. Ela não. Se você chegar pra Melody e falar que ela ganhou o troféu biscoito, ih, ela vai criar encrenca, vai falar que é mentira, que não sei o que, vai criar problemas. Agora a Fernanda, se você falar que ela ganhou o troféu biscoito, ela vai ficar feliz? É, era isso que eu queria ver, minha gente. Tá tudo certo. Tava precisando de dar alguns likes, né? Aparecer mais. É, então. Apareceu. Pronto. Deu certo.